Olá amigos, tecnologia de aplicação, a forma adequada para o uso e armazenagem de agrotóxicos e como garantir a segurança e a saúde dos agricultores. Além disso, no Rio Grande Rural dessa semana você vai ver 18º curso de atualização em inseminação artificial de bovinos é realizado em Pelotas. No quadro Janela Rural, melhoramento genético do gado Nelore no Pantanal. Turoçu dos Sabores, na capital nacional da Pimenta Vermelha, um roteiro colonial que busca valorizar o trabalho dos agricultores familiares. E na receita da semana, tortinha de batata doce, espinafre e laranja. Tudo isso no Rio Grande Rural, produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Rio Grande Rural, agora em novo horário na TVE, domingo às 8 horas da manhã. Assista também nas emissoras parceiras. TV Brasil, Rede Vida, TV Assembleia, TV Caxias, TV Campos, UFSM, TV OCEPEL, TV Unisc e Agro Brasil TV. Assista também nas emissoras parceiras e através da internet pelo endereço tv.emater.che.br e no youtube.com.br emater.rs e no youtube.com.br emater.rs